Mas, Júlia, você não é feliz. Você não é feliz. Amor! Puta que pariu. Felipe, se você tá me chamando, não vai dar. É, muito adiante. Não é da rua. Não é aí. Não é aí. Opa, eu vi você sorrindo aí. Achei que podia pagar uma cerveja. Júlia. Você já fez isso? Pensar em todos os momentos que teve com alguém e procurar pelos primeiros sinais de problema? Não. Muito grosso, eu sempre... Tá vendo o que tá acontecendo? Tá conseguindo enxergar o que tá acontecendo? É perfeitamente possível. Viajando, você não... Me chama de lugar. Você é um cretino, você... Será que dá pra você colocar um sorriso, pelo menos, no seu rosto e a gente voltar pra mesa? Será que dá, Júlia? Dá, Felipe. Júlia, você é instável. Isso é um perigo, Júlia. Eu não sei se você tá ficando maluca. Você resolve muito rápido, Júlia. Isso é muito bom. É a mínima ideia. Poderia ter sido assim. Mas não foi assim que aconteceu. Eu não sei se você fala. Eu não sei se você está ficando. Eu não sei se você está ficando. Eu não sei se eu que tanto, fosse eu jamais Joker. Eu não sei se eu era basicamente. Eu não sei se eu. eu não sei se eu tinha que fazer. Eu não sei se eu sa반lar. Obrigado.